Se conseguirem passá-la, têm que realizar um exercício bom, sem falhas, senão não têm... Esta questão do sorteio, por vezes, é importante, porque quem entra a seguir tem essa referência, já tem a pontuação da sua concorrente. Agora a ucraniana, Gana Rizadninova. Tem aqui um exercício com a música do Michael Jackson, muitíssimo bom, vamos ver. Para já, também começou muito bem. É muito expressiva, não é? É muito expressiva esta ginástica. O acompanhamento musical sempre muito bem escolhido para ela. Vai, o que bom. Muito bom. Um risco com três refeições durante o voo do avalhado. E aí E aí O que é isso? O que é isso? Agora será que dá? Apesar disto, será que dá os 18.200? Vamos ver. Ela fez as dificuldades de rotação onde ela também é muito forte, bastante bem a gana. O exercício dela é muito forte e a nível da música, da parte artística, é um exercício que não há muito a retirar. Ela é super expressiva, tudo é de acordo com a música, todos os acordos são usados. E ela, ontem, vem com 18.500. Se ela fizer os 18.500... É o suficiente para passar a Sola Autoba. Já a passa, não é? Sola Autoba que também ganhou este concurso, esta final na Finlândia, na primeira taça do mundo do ano, exatamente à frente desta ginasta ucraniana, a Rizad Dinova. Em terceiro ficou uma biela russa que não está aqui. Que é a Sanyuta Melitina. Exato. A Melitina Sanyuta não veio. Sanyuta Taniata. Estava inscrita, mas depois não pôde vir. Infelizmente, nós também gostamos muito dela. Vamos então para a classificação, a expectativa no pavilhão, para saber se Rizad Dinova vai ultrapassar ou não, Sola Autoba, nos 18.300 a 28.600. Passa para o primeiro lugar do concurso a ginasta ucraniana. Muito aplaudido ao público que gostou.